Fala minha rapaziada, beleza? E hoje rapaziada, eu vim mostrar pra vocês aqui o pimentãozinho da gente, como é que tá aqui ó Tá show de bola, viu? Olha aí ó Carregado tá com força, viu? Já tirei aqui 20 caixas, rapaziada Da primeira portátil pra cá, eu já colhi 20 caixas nele, ó E olha como é que tá, no ponteiro, ó Carregado bom demais, viu? Já vou tirando 20 caixinhas aqui Essa semana eu pelei pelando Pra isso tá muito bom Aí ó Já tá cá Enchendo o ponteirinho, ó Show de bola Pimentãozinho aqui, F2, mas É bom todo, viu? Pra quem tem dúvida aí que Muita gente de que não dá nada, que não carrega Aí ó, no ponteiro, ó Como é que tá, ó Os de baixo eu já colhi, aqui é o ponteiro, ó Ó o pegamento de fruta aí, ó Tá vendo aí, rapaziada? Agora é todos eles, viu? Olha aí, ó Tô escolhendo planta não Aqui, ó Tá encaicado de pimentão aqui no ponteiro, viu? Embaixo eu já colhi, olha aí, ó Aqui tá subindo pros ponteiros, olha aí, ó Tá vendo? Show de bola, viu? É que nem eu sempre falo, rapaziada Independentemente da cimente A cimente sozinha Ela não faz milagre não, viu? Você tem que trabalhar também É... Fazer um trabalho bem feito, ó Isso aqui é o sol, ó O frutozinho muito novo, ó O sol foi muito quente Aí assa o fruto, tá vendo? Por isso que aqui eu planto duas linhas Por conta disso aí Olha aí como é que tá vindo Show de bola, viu? Acho que essa semana eu não vou conseguir tirar nada Porque eu... Tirei tudo Essa semana Fechei nas 20 caixas aqui Eu quero ver se eu consigo colher Pelo menos umas 100 caixas aqui Nesse pimentãozinho aqui Pra mim 100 já tá de bom tamanho, rapaziada Eu não tenho muita ganância Já mandei o rapaz fazer um novo transplante Um novo samil, né? Dessa vez eu vou plantar cimentos F1 Aí eu vou... Tá postando aqui pra vocês Desde o início também, novamente Olha, ó Já Mandei esse amear Por conta que esse aqui já tá colhendo Aí Sempre aparece um esquisito Olha aí, tá vendo? Uma qualidade dessa do pimentãozinho aqui, viu? Chique demais, viu? Aí, ó Tá vendo? Bacana, bacana, bacana Trazendo esse videozinho aqui pra vocês Que mais nunca eu postei nada do pimentão Já fechei aqui nas 20 caixas É pouquinho, rapaziada, a roça Que nem eu falei Eu só tiro os grandes Aí É... Não dá pra colher toda hora, né? Porque você tira os grandes E tem que esperar Crescer, né? Novamente, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!